Sempre na primavera, quando eu acordo cedo para correr, fico me coçando, mas estranho que quando faço exercício à noite nada acontece. É um outro caso também de hipersensibilidade possível a pólen, porque de manhã você tem uma concentração maior de pólen, até às 10 horas da manhã, e a partir das 10 horas então acaba havendo uma diminuição nessa concentração de pólen. Então uma pessoa que já é sensível a pólen, quando vai fazer uma atividade física, aumenta seu metabolismo, aumenta a captação desses alérgenos e consequentemente os sintomas acabam aparecendo com mais facilidade pela manhã. Então a nossa orientação é quem realmente tem alergia verdadeira ao pólen, quem realmente mora em regiões onde essa alergia ao pólen seja bastante prevalente, aqui no Brasil seriam mais os estados do sul, ou as regiões serranas do estado sudeste, como Rio de Janeiro, Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, Campos do Jordão e São Paulo e tal. Então essas regiões acabam sendo mais propícias ao aparecimento dessas reações nos períodos da primavera. Tá bom? Mas a nossa orientação é você primeiro fazer o diagnóstico, é você pode fazer o teste alérgico, é o Prick Test, para a detecção de hipersensibilidade ao pólen, é uma possibilidade. Fazer o exame de sangue também. Ver quais são os sintomas, se são sintomas que se assemelham bastante à hipersensibilidade ao pólen, porque não necessariamente você ter um teste positivo indica que você tenha doença, alergia e atividade. E se tudo isso a gente conseguir coletar todas essas informações, mais essa questão de você piorar da sua corrida, piorar dos seus sintomas durante a corrida pela manhã, então a possibilidade realmente de ser uma hipersensibilidade ao pólen é muito grande. Então a orientação é que você corra mais à tarde, como você tem realmente feito, porque a exposição vai ser menor. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Obrigado.